Tô vendo você, seu safado! Cancelado! Quanto são os 6 aí? Falta uns 3 minions Dive, dive, dive Oh, não vale o Tadini não, né? Ai meu Deus, o cara é muito bom, velho O cara é muito bom Não! É, mas aí É ele! Pega a wave toda, pode pegar Pra caralho, não precisa nem falar Não, pega tudo